Boa noite, ou boa noite. Eu gosto mais do boa noite. Oi pessoal, oi pessoal. Hoje é um dia muito especial. É um dia que eu estou fazendo 42 anos de casada. 42 anos de um casamento eu estou muito, muito feliz. Eu conheci meu esposo, eu tinha 20 anos e namoramos 3 anos, foi uma luta, sabe? Ele é negro e a minha família não aprovava muito. Mas depois passou. Vamos deixar isso para lá. Agora é só alegria. Nós temos 3 filhos, 1 filha e 2 filhos. Temos 4 netas. Estamos aguardando o terceiro filho ser pai. Para nascer mais netas ou netos. Não sei. E a minha vida é uma vida bem agitada. Tenho um filho morando no Recife. A filha mora no Recife. Eu cheguei lá ontem. Tenho um filho morando em Teresópolis. E tenho um filho morando em Teresópolis. Olha, gente. E mesmo com Parkinson. Eu viajo para as 3 localidades. Passo um pouco de constrangimento. Tem pessoas que falam coisas que não deviam falar com a gente. Mas eu viajo assim mesmo. Nem ligo. e eu quero sempre frisar. Só estou de pé. Só estou fazendo esse vídeo porque Deus me ama e tem um propósito na minha vida. e tem me sustentável. Hoje eu já arrumei a casa toda. Passei pão no chão na casa inteira. limpei minha cozinha. Fiz almoço. Cuidei da casa. Então, gente. É fantástico a gente ter um Deus. Deus grandioso, soberano, eterno, maravilhoso, santo e bondoso, misericordioso, perdoador. Eu estou muito feliz por ter conhecido Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não se desespere. Você que também é um Parkinsoniano, está me ouvindo. Procure ouvir as minhas mensagens. São sempre no otimismo, de expectativa de que vai acontecer a cura dessa infernidade. Deus está no contorno. Deus tem os seus planos. A hora vai chegar. E vamos ficar bem atentos. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a Ele pelos 42 anos de casamento e dizer, Senhor, muito obrigada. Mas muito obrigada mesmo. Porque o Senhor é bom e a sua misericordia dura para sempre. Geração em geração em geração em geração em geração em geração em sua fidelidade. Louvado seja o teu mãozinho. E vocês estão me vendo, me ouvindo. Fiquem com Deus. E aquela despedida de sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.